Fala galera, beleza? Como vocês estão turma? Tudo tranquilo? Então é isso aí turma Hoje nós estamos aqui turma, na final do Rodoanel aqui né Estamos passando aqui ó, por Suzano, chegando em Itacoa já E... estamos indo ali em Guaratinguetá Aí hoje eu vim aqui pelo Rodoanel né Vamos subir aqui a... a Ayrton Senna né, Trabalhadores Hoje eu não vou ficar gravando muito não turma Porque essa viagem aqui vocês já fizeram, já ir da volta, já tudo né Então vocês já manjam como que é Mas hoje nós vamos fazer o seguinte turma Eu vou falar com vocês sobre o... a famosa Banguela né É o Eco Roll da Mercedes né Como que você usa o modo correto de você usar Onde ele vai te trazer economia né Porque não é sempre que ele vai te trazer economia não Mas eu vou passar aí pra vocês Aí turma antes disso aqui, mandar um abraço pra galera aí E mandar um salvezinho aí pra galera e fazer aqui pra vocês umas recomendações aqui de uns canais É, tem uma turma boa aqui hein, uma turma bacana aí Que eu tenho seguido eles e... muito legal, aprendendo muito com a turma hein Então vamos lá turma, vou mandar aqui um abraço pra galera e aí eu já faço a recomendação pra vocês Mandar um abraço aí pra turma que tá sempre respondendo aí né, os vídeos Lá pro Henrique Silva, o Sérgio Barreto O Cairon Lima né Vamos lá, tem o Walter Larroca Walter Larroca é lá da Argentina hein turma Aí ó tá vendo, é lá na Argentina O Walter tá assistindo os vídeos lá na Argentina Abração aí Walter O Sandros Vídeos YouTube O Guilherme Rafael, o Guilherme Rafael já encontrei com ele já né Outro dia eu tava lá num cliente ali em Guarulhos Trombei com o Guilherme Guilherme é uma gente boa pra caramba Temos aqui o Carlos Dantas ABC Vamos lá, mais, mais Então é isso aí turma Agora vamos lá para os As indicações aí dos canais né Tem uma turma boa aqui hein turma Uma turma boa Ana, vamos começar turma Com o Anderson Dantas Eco Training Turma, o Anderson é o seguinte O Anderson ele manja muito nessa questão De economia, treinamento né Ele dá treinamento Na... Pra várias empresas aí Instruindo motorista né Pra ter um ótimo aproveitamento do veículo Beleza turma Então é o Eco Dantas Viu turma, o que que eu vou fazer No... Não tem lá o título do vídeo Se vocês olharem o título do vídeo Bem na lateralzinha Vai ter uma setinha né Se vocês clicarem nessa setinha Ela vai... Vai abrir mais umas partes do vídeo Da descrição do vídeo né Então eu vou deixar ali O nome dos canais Tudo bonitinho pra vocês Tá, que eu tô falando aqui Então vai tá na descrição do vídeo É só vocês pegarem o título Do ladinho aqui ó, direito Assim ó Vai ter uma setinha Vocês clicam na setinha Ele vai abrir aqui tá E aí vocês Vem lá direitinho Lá os nomes Só clicar lá E já vai direcionar vocês Lá pro canal da turma aí Beleza? Então o Anderson Dantas Eco Training Muito top turma Vocês vão aprender Bastante hein Bastante E aí Quem tiver uma empresa Tem motorista aí Quer contratar o cara lá Pra... Pra dar uma melhorada Na turma aí ó Vai lá hein Então vamos lá turma Temos também o Bilu Turma O Bilu O canal dele é Diário de um Fiorineiro Mano Pensa num cara Gente boa Gente boa Pra caramba Muita dica bacana lá Dá pra vocês acompanharem Ele tem uma Fiorino Dessa Evo Dessa Redondinha Acompanhar o dia dele lá Muito bacana ali Ele passa umas dicas legais lá Conversa com os amigos Passa umas dicas top Muito legal lá E passa uns perrengues também Né Eu já vi perrengues dele ali Que eu passei lá no começo Lá quando eu Eu já contei a história Pra vocês aí Que eu comecei com a Fiorino Né Que eu era ajudante e tal E depois fui Comprei uma Fiorino Meti as caras É E muitas das coisas Lá que eu passei Ele passa também Bacana Da hora né Ficar relembrando lá Então turma Agora vamos para Um outro canal top De carona com a Jana Turma De carona com a Jana É muito legal A Jana É o apelido dela O nome dela é Janaína Ela Também tem uma Fiorino Dessa Evo Redondinha né E ela Grava aí Uns vídeos Passa muita coisa boa Pra turma Incentiva a galera aí Passa muita coisa legal Né Segue ela lá De carona com a Jana Olha Muito legal Ela Se eu não me engano Ela é agregada Na Cargolife Cargolift Meu E só passa coisa top Passa coisa muito legal Pra vocês Turma E é É bem bacana Turma Então curte lá O canal Da Janaína Então é De carona com a Jana Top 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 Vocês vão curtir muito Vocês vão curtir Muito 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 Um outro Canal muito legal Turma É o canal do Diogo Ele chama Transdiogo O canal chama Transdiogo O Diogo Turma É o seguinte Ele trabalha Com uma H100 Aquelas H100 Furgão Longona Né Da hora E Ele mostra O dia a dia Dele lá Turma Só que é o seguinte O Diogo Pra vocês Que estão querendo Começar aí Tá com dúvida Ah eu não sei Que caminhão Comprar Ah eu tenho dúvida Desse Puta aquele caminhão É da hora Meu O Diogo Tem várias Comparações Lá de um caminhão De outro Lá que ele manja Muito Então ele tá dando Várias dicas De um caminhão De outro Qual que costuma Dá problema Aqui Qual que dá Problema ali Entendeu Ele passa Várias dicas Top Turma Top Transdiogo Curte lá Turma Também Também tem Turma O Fiorino Vlog Fiorino Vlog Turma É o Lucas Certo O Lucas Também É amigo Lá do Do Bilu Né Do Diário De O Fiorineiro O O Lucas Ele tem uma Fiorino Quadrada Dessas quadradinhas Eu não sei o ano Direito da dele Né Mas é uma Dessas quadradinhas Show de bola Turma Show de bola Passa muita dica bacana Também Lá Ele Instrui a turma Aí né Mostra Muita coisa Legal ali Tanto o Lucas Quanto o Bilu Se eu não estiver enganado Eles são de Minas Tá Eles são lá Da região do Belo Horizonte Daquela região ali Né Não sei direitinho Onde que é Mas é naquela região Muito legal Turma Vocês vão aprender Bastante com eles Muito ensinamento Legal aí E aí Turma Nós temos aqui também O Marquinhos Transporte Marquinhos O Marquinhos Transporte Turma É muito top O Marquinhos Ele tem Uma Kombi Carroceria Aquela famosa Kombi Cabrita Né Ele tem uma Kombi Carroceria De madeira E ele fazia mudança Com essa Que essa Kombosa aí E atualmente Agora ele pegou Uma HR Baú Então Turma É conteúdo Pra caramba Conteúdo pra caramba Né Então vocês já viram É conteúdo Mostrando a Kombosa Mostrando A HR Né Embora ele faça Mudança Com os dois carros Mas É diferente Né Turma Um é baú E o outro é aberto Então é jeito De amarrar É jeito De Enlonar É jeito De Que você vai Proteger A mercadoria Do cliente Né Top Turma Top 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 Também Curtir lá Turma Marquinhos Transporte Muito legal Tem um outro Um outro canal Show de bola Aqui também De Fiorino Uma Fiorininho Quadrada Ele chama O canal chama Gustavo Galeguin Né O Gustavo Turma Ele é lá De Brasília Muito legal Então ele faz A região De Brasília Passa muita Coisa legal Pra turma Que tá querendo Começar Né Porque tem Muita gente Assim Por que Que hoje Eu tô trazendo Muito Como que se diz Assim Muito canal De Fiorino Por que Fiorino Van Por que É difícil O cara Que vai começar Num caminhão Geralmente Ele vai No menor Né E aí E tem Uma outra Coisa Também Muita gente Se engana Acha que No caminhão Você vai ter Um baita De um lucro E muitas Vezes Não é bem Por aí Turma Muitas Vezes O lucro Que você tira Com uma Fiorino É o que Você vai Tirar Com o caminhão Né E aí Você já vai ter A noção Do gasto Apaulada Que é Como que não é Como que não E as outras Coisas Né Quem tá No meio Sabe Como que é Quem tá De fora Acha que O grande Vai te dar Um baita No retorno E nem sempre É assim Né Nem sempre É assim Às vezes O bruto É grande Mas o lucro É pequeno Né E às vezes No outro O bruto É pequeno Mas o lucro É grande Então Pega essa visão Aí Turma O Gustavo Galeguin Passa muita Coisa Turma É muito Legal O canal Dele Né Ele mostra Pra molecada Como que é Né O carro dele Era arqueado Todo pá Todo da hora Né Esses dias aí Teve que mexer Na suspensão Por causa Que tá Tá tendo Esse Esse Aoe todo Aí De carro Arqueado E tal Mas Uma Fiorino Arqueada Não é a mesma Coisa que um Caminhão Altura Eu digo de altura Assim É diferente Mas Ele precisou Mexer no carro Então Meu É muito legal Ele passa Várias dicas Pra vocês Várias coisas Que acontecem No dia a dia Mano Bacana Bacana Né Outro Outro canal Aqui Turma Eu esqueci o nome Desse meu amigo Aqui Chama Meu Carreto Né Meu Carreto Turma Esse daqui É muito legal Né Esse 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 meu amigo Aqui Ele tem Uma doblô Né E Ele faz Vários carretos Aqui na cidade De São Paulo Essa região Aqui Né Grande São Paulo Ele faz Vários carretos Com a Com a doblô Né Ele não é agregado Então Quer dizer Ele vai te passar Várias dicas De como você Vai fazer O seu transporte Assim No autônomo Mesmo Né No No dia a dia Aqui ó Vou pegar aqui De um cliente Pegar de outro ali Né Porque ele não tá agregado Então ele tem que correr Atrás do dele Né É muito interessante É muita dica bacana Muita Muita coisa Legal Turma E O Pra encerrar Turma Tem o Marcelo O Marcelo O canal dele É MCN Tuber Né O Marcelo Turma Ele é do interior De São Paulo Se eu não estiver Se eu não estiver Enganado Se eu não estiver enganado Ele é ali da região De Potucatu É aquela região ali Se eu não estiver enganado Turma Às vezes eu confundo Aqui as bolas Né Mas ele é Muito bacana Então ele Ele é agregado Num Num mercado De grande nome Né Ele faz as entregas Do mercado E Pega lá uns Por fora ali Uns trampinhos ali Né Mudancinha Tal Ele também tem Uma Fiorino Quadrada Né É muito legal Turma Então turma Vocês correm lá Pra Pra curtir O canal dessa turma E dar uma moral Pra eles É muito legal Turma São coisas novas Né Porque aqui a gente Tá vendo caminhão 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 Carreta Caminhão Do que é tipo E Tem um conteúdo Diferente Né Um carro pequeno É muito interessante Turma Muita gente Começa numa Fiorino Começa numa Havan Começa numa HR É muito interessante Esse outro lado Né Então turma Vamos aqui lá Pro vídeo Né Esse pipipi Aqui é porque Eu deixei Eu deixei aqui Um aviso Como eu sou limitado A 80 Então na hora Que bate 80 Ele me dá o aviso Aqui pra mim Não exceder a velocidade Beleza turma Então turma Hoje aqui é o seguinte Como que eu uso O O Eco Drive Corretamente Pra ele me dar Uma economia Vocês podem ver Turma Aqui ó Não tá marcado o Eco Eu vou apertar aqui Esse botão Tá vendo aqui ó Power E Eco Eu já mostrei Esses botões Pra vocês Né Ó Apareceu o Eco Aqui ó Tá vendo O Eco ali ó Deu banguela Certo Então vamos lá Eu tenho que analisar Aqui ó Turma Por exemplo Eu tô vindo com o caminhão Eu analiso né Ele me deu banguela Essa descida aqui Vai ser bacana Eu vou ultrapassar Os 80 por hora Ele vai me manter Legal Beleza Eu vou lá e deixo Ele dar banguela Né Mas Aí eu vejo Que é uma descida Muito íngreme O que que vai acontecer Ela é muito íngreme Vai compensar eu dar banguela Não vai Né Porque o que que vai acontecer Se eu Igual no meu caso Eu sou limitado a 80 Né Já que eu sou limitado a 80 Vai adiantar eu deixar o caminhão Da banguela No meio da descida Eu vou ter que engrenar o caminhão Puxar freio o motor Fazer tudo Então quer dizer Engatei Gastei com embreagem Porque o caminhão Teve que engatar né Não foi uma coisa legal Né Eu poderia deixar ele engatado direto Poderia Era só apertar o botão aqui ó Off Né O off aqui ó Eu desligo a banguela Igual tá ali Fica só automático Né Ou Trago ele pro manual Né Então Trazer pro manual é aqui ó Vou ter que trazer aqui Tá Então aí O que que vai acontecer Eu Igual agora Eu só deixei ele manual Então beleza Tô indo aqui ó Eu olhei ali Deixa eu ver Que essa descida aqui Putz Ela não é tão Ela não é tão forte Aí eu venho aqui na velocidade O caminhão tá embalando Ah lá ó Ele tá embalando Então quer dizer Se eu der uma banguela nele aqui Ele vai ultrapassar os 80 Não vai? Vai Então beleza Então beleza Então quer dizer Ele tá embalando Mesmo engatado Tá Então eu deixo Tá vendo aqui ó Por que? Ele engatado Eu tô com zero consumo Turma Vamos lá jogar no consumo lá Pra vocês verem o que eu tô falando Tá vendo ó Olha lá 99999 Né? O caminhão tá engatado Igual agora Puxei o freio motor Né? Eu puxei o freio motor Ele Se ele tivesse na banguela Eu puxando o freio motor Ele ia engatar Beleza Você já vai dar uma engatada no caminhão Já vai dar aquele soco Porque ele tá carregado Né? Aí o que acontece Ia ficar ruim Por exemplo Agora aqui ó Aqui eu posso jogar a banguela? Posso ó Porque ele parou de embalar ó Ele vai dar banguela ó Viu ó Banguelinha Ele vai me manter Ir até lá embaixo Né? Esse é o modo correto De você usar ó Eu fiz uma descida Deixo engatado Né? Uma descida que eu esteja embalando Né? Aí o que que vai acontecer Eu embalei Beleza Né? Ele embalou Tá lá a velocidade Continua Ele continua subindo Pá Eu peguei Puxo Freio motor Quando for necessário Pra ele manter a velocidade Que eu quero Né? Aqui como eu conheço Eu sei que aqui vai dar um descidão Então eu já engatei ele E já vou até preparar o freio motor Porque aqui é uma descida forte E você quer economizar? Você tira o pé Você tá vendo que ele tá fazendo Aquele urro assim né? O morro Você já tira o pé antes E deixa ele ir ó Ele vai embalar Vai chegar nos 80 ali ó Já 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 vou até puxar o freio motor aqui E Porque aqui ele vai embalar forte Né turma? Então esse é o modo correto Você tá descendo ele engatado Olha lá 99 Se eu der bangue ela O consumo não vai ser 99 Por que que não vai ser 99? Ele vai ser o consumo de uma marcha lenta Porque ele vai tá ali ó Bam 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 Na marcha lenta Certo? Ele vai tá na marchinha lenta Então ele vai consumir O da marcha lenta Ele não vai ser zero consumo Igual tá aqui ó Por exemplo Por que que ele tá zero consumo? Ele tá engatado descendo Olha lá Zero consumo Ele tá engatado descendo Né ó Freio motor ligado ó Eu tô aqui turma Com PBT de 38 toneladas Né? Eu tô com 20 de carga Mais 16,5 aí 17 do conjunto Ó Beleza ó Tô chegando nos 80 Com o freio motor ligado O que que eu faço agora? Tá terminando aqui É uma descidinha de leve Então Vou jogar a banguela Desligo o freio motor E vamos deixar ele dar a banguela ó Aí agora ele vai manter ó Porque ele já tá perdendo ó Tá vendo? Ele já já vai dar a banguela Olha lá Deu a banguela Tá vendo ó Então aqui eu consigo aproveitar Né? O que que acontece? Como eu tô falando aqui pra vocês Então eu tô demorando pra tomar ação Se eu tomo ação Lá em cima Lá quando eu vi Já que ele perdeu a velocidade Eu já tomo a ação De deixar ele dar a banguela Eu ia atravessar aqui ó A 70 por hora Agora ele já tá 50 né? Porque eu demorei pra tomar ação Então é assim turma Que você vai fazer Pra manter o seu carro Olha lá Ó o consumo dele 30 Tá vendo? 30 km 32, 33 km Ali ó Tá com 31 e pouco Km por litro Ele tá numa marcha lenta Tá vendo ó É isso que eu quero mostrar pra vocês Ele tá na marcha lenta Né? Conforme vai aumentando Ele vai aumentando lá Vai Depois que ele passar dos 80 por hora Entre 80 e 90 Ele vai jogar 99 Vai Vai jogar 99 Né? Mas Se você é limitado a 80 Ele não vai jogar 99 Né? Ele vai ficar ó Por exemplo Ele começou a embalar Eu já vi que ela vai Dar mais um top Eu vou passar dos 80 Vou Vou ter que engrenar ó Tá vendo? Puxei frio o motor ó Ele engrenou Tá vendo turma? É isso que eu falo Você gasta a embreagem Então nesses casos Você pode deixar ele descer Engatado Né? Por exemplo Chegou aqui ó Desliga o freio o motor E vou deixar ele dar banguela Só que eu já tô fazendo o U Vai adiantar dar banguela? Não Não vai Porque eu vou ter que acelerar Né? Então não vai adiantar Eu dar banguela aqui Então Eu tenho que aproveitar a inércia Pra subir Pra economizar Né? Ó A 33 ela sofre muito Na subida Né? Uma dica aqui Que eu faço Eu faço Não sei se eu tô errado Às vezes no automático Ela reduz muito rápido Muito forte Né? Quando eu vejo Que ele reduziu E o giro passou Da faixa verde Depois que ele engatou Viu turma? Depois que ele engatou Aí eu tiro um pouquinho O pé do acelerador Na hora que eu vi Que o giro caiu Na faixa verde Eu volto a acelerar um pouco Né? Eu costumo fazer isso Então vamos lá Vou desligar o econômico Porque aqui a descida é forte Ó Ele tá indo aqui Eu vi que ele já passou um pouquinho Já deu um top Já venceu o top E eu tiro o pé um pouco Porque eu sei que vai descer muito Né? Aqui tá perdendo muito a velocidade Deixa eu só dar uma cutucadinha nele Que ele perdeu muito Ele devia ter deixado ele vir mais um pouco Né? Pronto E aqui eu deixo ele descer engatado Né? Se eu ver que tem a necessidade De eu puxar um freio motor Eu puxo Né? Se eu tô vendo aqui Que ele Que essa descida Ela não é Ela tá descendo Mas não é uma coisa forte Que ele não tá embalando Tô olhando aqui ó Putz Ela é longa Né? Vamos analisar ela aqui ó Ela é longa Ele tá embalando Muito devagar Né? Eu vou chegar a 80? Não Vamos meter ele na banguela Ó Quer ver? Vou dar banguela Deu banguela Agora ele vai Ele vai embalar ó Tá vendo ó Olha lá Começou a embalar ó Tá vendo? Então é nesses casos Que você vai analisar Né? Tô analisando aqui Legal Ele dá pra descer Ele tá me trazendo Uma economia? Não Engatado aqui Eu teria que acelerar Na banguela Ele tá descendo Ó lá Ele já chegou a 70 Tá quase 70 Daqui pra frente Eu vou ter que acelerar Não vai ter jeito Entendeu? Então é isso turma Você vai analisar a situação Lá em cima Se eu tivesse vindo a 70, 80 Eu tirasse o pé Ele ia descer a 80? Ia descer a 80 Porque eu já tava mais embalado Né? Então é essa a questão turma O Eco Roll funciona assim Você tem que analisar a situação Não é simplesmente Ah, eu vou deixar na banguela aqui Que ele tá economizando Não, não vai tá Né? Se você só deixar na banguela Não vai tá Porque você vai tá gastando Embreagem Porque toda hora você vai ter que ficar Engatando, desengatando Engatando, desengatando Porque ele vai embalar demais Dependendo da situação Né? E como ele tá vindo já engatado Então você Só desliga a banguela Você deixa ele engrenado Diretamente Vamos ver aqui Essa descida Eu deixei ele engrenado Ele tá indo Tirei o pé já A neblina que tá aqui Então ele tá indo lá Tô vendo aqui Aqui em cima Ele ainda tá perdendo Ele não embalou Olhei aqui a descida Putz Não é uma descida longa Vamos ligar o banguela de novo Entendeu? Deu banguela Vamos ver aqui Com quem vai reagir Então eu tenho que analisar Situações Onde eu não preciso acelerar Eu vou acelerando Eu tô gastando Eu descendo engrenado Não tô gastando Mas uma descida dessa Daqui engrenado Eu iria ter que acelerar Se eu tenho o recurso aqui Pra conseguir dar a banguela E ele embalando devagarinho Igual ele tá Eu tô economizando Eu não tô acelerando Né? Daqui pra frente Eu tenho que acelerar Que já dá um topinho Né? Então é assim Então quanto mais você conseguir Mantê-lo embalado E usando Essa técnica Você vai tirar Uma economia boa dele Né? Você vai tirar Uma economia muito boa Pra vocês verem Eu tô sem defletor Vê? Eu tô sem defletor Vamos ver a média Que ele tá Ó Eu tô com 3,20 de média Tô com 3,20 Ó lá 3,21 de média Né? Desde que eu saí da firma O rodoanel Dá uns top Forte Esse caminhão aqui É forte Porque ele Teve top ali Que esse pezinho Que eu tô Ele subiu em Em quinta simples Né? Pra vocês terem uma ideia Então eu vou nesse pega Aqui ó E aí você vai analisando Turma Você cata ali Olha Putz A descida aqui Dá pra me descer Embalado? Dá Aí só que aqui é o seguinte É uma descidinha de nada É curta Compensa eu dar banguela? Não Não compensa Eu deixo ele engatado Porque ele vai dar banguela Mais ou menos daqui pra frente Chega ali Eu tenho que acelerar Quer dizer Adiantou? Não Eu só gastei em embreagem Porque eu tô tendo que Ficar engrenando ele E desengrenando toda hora Então eu deixo ele descer Engrenado Olha lá Descer engrenado Aqui eu já vou aproveitar A inércia Volto a acelerar Pra ele não perder Né? Eu não Quanto mais eu deixo ele perder E eu tenho que acelerar mais Ele gasta mais Né? Então eu tenho que ter Essa consciência Então toda hora Eu tenho que tá pensando O que que é que eu vou fazer Como que eu vou fazer Se você só deixa ali Você não vai pensar nada, né? Só deixar no econômico Você não pensa E só deixar no econômico Não vai ser econômico, né? A banguela não vai te trazer economia Se você não souber usar ela Beleza, turma? Então é isso aí, turminha É isso aí que eu queria trazer pra vocês Aqui agora vai dar uma descidinha boa Aqui pro pedágio, né? Vamos ver aqui Como que a gente vai operar aqui A gente vai analisar Vamos bater já o olho aqui em cima E vamos ver a velocidade que a gente tá O peso que a gente tá, né? Aí você vai conseguir ter noção Se o seu carro vai embalar rápido Se não vai Vai dar uma embalada devagarinho Então aí você vai analisando A situação do seu dia a dia Mas é basicamente isso, turma Né? Basicamente isso Igual aqui Ele tá sofrendo pra vencer Se eu tirar o pé Ele vai perder muito, né? Se eu tivesse vindo mais embaladinho Um caminhão mais forte Eu já soltaria o pé lá atrás Lá, meu Ele ia vencer isso aqui só na inércia Então vamos olhar aqui, ó A descida É grande? É grande? É forte? É Aparentemente é forte Eu vou dar banguela? Não, não vou Não vou dar banguela Porque ele vai queimar o giro rápido Assim, ó Queimar a velocidade rápido, né? Então vamos lá Ele tá engatado Olha como que ele embala Aqui, ó Tá embalando rápido O que que eu faço? Freio motor Ele já deu 70 por hora Embalando rápido Freio motor Putz Essa marcha segura? Não, não segura Eu baixo mais uma Olha lá Giro tá dentro do amarelo? Tá Eficácia total do freio motor? Tá Então vamos embora Se eu ver que ele vai queimar Eu cutuco no freio Né? Porque esse caminhão aqui É só borboleta Ele não tem É... Como que se diz? Esse caminhão aqui Ele não tem Retarder Não tem Weber Não tem top brake É só borboleta Então Ele não segura tanto Né? Ah, eu vou chegar no pedágio ali O que que eu faço pra mim não brecar? Reduzo ele de novo No freio motor Tô no freio motor, ó Seguro no freio motor É... Ele baixou um pouco Mando de novo Ó E vamos segurando no freio motor ele aí Tá vendo, ó Ó Beleza Cheguei na velocidade ideal? Cheguei Então beleza Aí eu solto O freio motor Tô a 30 por hora E vamos embora Ó Começou a subir Tá queimando o giro? Joga uma marcha pra cima Por que que ele não trocou de marcha, turma? Porque ele estava no automático Eu fui E não passei ele pro manual Eu mexi na marcha Com ele no automático Ele vai aceitar deixar eu mexer? Vai, turma Vai deixar eu mexer Ele aceita Só que ele entra um delay Não é um delay Ele entra uma forma de... Como que se diz assim? Vamos dizer que é uma medida de segurança Né? Ele entende assim Eu tô no automático Só que ele precisou usar o manual Então o que que ele vai acontecer? Ele vai me dar alguns segundos Ele vai continuar como se ele estivesse no manual Ele não vai jogar o automático Depois que passou esses tantos segundos Eu não lembro Aqui no Mercedes eu não tenho certeza quantos segundos são No scanner que eu trabalhava era 40 se eu não me engano Ele segura era 20 ou era 40 segundos Ele aceitava também e ele segurava Pra que? Pra que eu pudesse fazer a operação que eu tava mexendo aqui com ele Sem mudar ele de categoria De manual pra automático Beleza, turma? Então por isso que ele segurou Eu bati a mão Ele já entendeu que eu queria subir marcha E aí ele já entrou para o automático e foi embora Beleza, turminha? Então é isso aí, turma Ó Estamos aqui na Ayrton Senna Trabalhadores, né? E vamos que vamos ali com destino A Guaratinguetá Beleza, turma? Não vou ficar esticando chiclete aqui Nesse vídeo aqui Né? Vocês já viram bastante desses trechos Né? E... Então era isso que eu queria passar pra vocês Era a parte econômica Agora que vai começar a dar muito top Não vai dar pra gente usar muito esse recurso Né? Não vai dar pra usar muito Então aqui, ó Não é uma descida grande Compensa na banguela? Não, não compensa Eu deixo ele engrenado Tirei o pé Não tá gastando Deixa ele descer Ali embaixo eu acelero mais um pouquinho Pra mim vencer o outro morro lá É... Com menos resistência, né? Ó Ele tá embalando, ó Embalando Bora acelerar, ó Bora acelerar pra subir o morro Beleza? Um caminhão fraco Um caminhão fraco igual esse É diferente de você andar com um caminhão mais forte Um caminhão mais forte É outro Pega Vai ser bem diferente, turma Beleza, turminha? Então vamos que vamos Rapaz do céu Abençoe todo mundo aí Nessa jornada, né? E aqui tem uma descida boa Aqui depois dos guardas Aqui é os guardas rodoviários Aqui tem a balança, né? Não, a balança aqui? Não Tá desativada a balança ali embaixo Então aqui nós vamos embora A balança é a da Dutra Quando você sai da balança da Dutra Você cai aqui Então vamos descer aqui Vamos analisar, ó Tá engrenado Beleza? A gente finalizou o vídeo, turma Ó, tá engrenado É uma... Uma descida bacana Forte O começo é Lá embaixo já não Então vamos tentar usar O nosso recurso aqui, ó Tá descendo embalado Embalou muito Freio motor, reduziu Tá segurando? Tá Mais uma marcha pra segurar mais Mais uma marcha Tá uma seguradinha no freio Embalou demais Beleza Daqui pra frente, turma Como que tá o embalo? Tá perdendo? Tá Ligo a banguela Desligo o freio motor E deixo descer Vamos lá Ele vai jogar a banguela E vai ir até mais lá embaixo É, ó Vai, joga a banguela aí, mano Olha lá Jogou Tá vendo? O que que acontece? Como ele tava no manual Eu mexi Ele entra o que eu falei pra vocês Ele entra um delay Né? Então Se eu deixo ele por si só Que eu bati a mão aqui Pra ele jogar uma marcha pra cima Que ele tava segurando Se eu deixo ele por si só Ele dali mesmo Ele já ia mandar a banguela Tá? Então é isso aí, turma Então vamos que vamos Ó Aqui vai dar uma descidinha pequena Né? Não vai adiantar da banguela Eu tô acelerando ele Pra poder subir lá Beleza? Então é isso, turma Aquele abraço Fiquem com Deus Muito obrigado aí Por tá Acompanhando a gente Por tá Curtindo os vídeos E Curtam os vídeos Desses amigos aí Que eu passei pra vocês, turma Aquele abraço Fiquem com Deus E até a próxima, turminha Tchau 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 Tchau